Música Classificação dos sólidos. A nomenclatura dos sólidos na geometria espacial é muito importante. É verdade que não há necessidade de decorar um monte de nomes, mas alguns são essenciais. Estamos neste momento interessados mais especificamente nos troncos, tronco de cone e tronco de pirâmide. Imaginem uma pirâmide e uma secção, ou seja, um corte feito nessa pirâmide, aproximadamente pelo meio. Vamos pensar assim, um corte, uma secção paralela à base dessa pirâmide. Eu acabo, após a secção, em dividir, eu acabo dividindo essa pirâmide em dois novos sólidos. O sólido de cima, que contém o vértice da pirâmide original, é uma nova pirâmide, obviamente com um volume bem menor do que a pirâmide original. O sólido que ficou para baixo, ou seja, o sólido que contém a base da pirâmide original, este é chamado tronco de pirâmide. O mesmo acontece com um cone. Se pegarmos um cone e fizermos uma secção paralela à base, dividimos este cone em dois novos sólidos. O sólido de cima, um cone menor, contendo o vértice do cone original. E o sólido de baixo, um tronco de cone. O tronco é o que contém a base do cone original.